Boa noite. Boa noite. Cai o presidente da Petrobras, Pedro Parente. Ações da empresa despencam na Bolsa aqui e no exterior. Ele não queria alterar a política de preços de acordo com a cotação internacional do petróleo. Um mês depois da tragédia, o descaso continua. Desabrigados de incêndio no centro de São Paulo estão em barracas na rua. Vítimas afirmam que a prefeitura só paga auxílio moradia a quem apresentar comprovante de interesse. Termina a paralisação de caminhões no Porto de Santos. Motoristas conseguiram alguns benefícios do governo do estado. O prejuízo com o bloqueio foi de quase 400 milhões de reais. Preso o dono de transportadora que mandava motoristas pararem os caminhões na estrada. Ele enviava mensagens pelo WhatsApp ameaçando os caminhoneiros. Escândalo de corrupção parecido com a Lava Jato derruba primeiro-ministro da Espanha. Ele já foi substituído pelo chefe do Partido Socialista. Líderes europeus gostaram. No quadro Cara de São Paulo, você vai conhecer um professor da Zona Norte que muda a vida dos alunos. Com objetos recicláveis, ele ensina a fabricar instrumentos musicais diferentes. O Jornal da Gazeta está no ar. Um mês depois do incêndio e desabamento de um prédio no centro de São Paulo, duas pessoas continuam desaparecidas. Enquanto dezenas de famílias estão acampadas ainda no Largo do Paissandu. A TV na Praça Ocupada distrai as crianças. Perto de uma centena delas está vivendo no acampamento. Na tela, o programa é sempre o mesmo. Desenho. Cerca de 300 pessoas permanecem no Largo do Paissandu, um mês depois do desabamento que matou seis pessoas e deixou dois desaparecidos. A Prefeitura diz que das 171 famílias cadastradas, 153 já foram contempladas com o auxílio aluguel de 400 reais por mês. Mas no acampamento, desabrigados dizem que não estão recebendo e relatam dificuldade para conseguir o benefício. Eles querem comprovante de residência e nem todo mundo tem. Os que mais receberam são os que não estão aqui, que não moravam lá. A Defensoria Pública tenta na Justiça uma indenização e a transferência das famílias para algum prédio desocupado no centro. A família da Ana tem 13 pessoas, acomodadas em oito barracas. Ela afirma que todos viviam no prédio que desabou. O que mudou nesse tempo? Esse tempo não mudou nada para mim. Porque no prédio era uma coisa, aqui já está sendo outra. A gente tem que depender das pessoas para comer, eu perdi meu emprego. Mas há no acampamento gente que vem de outras invasões. Jaqueline diz que é do MSTC, mora na Zona Sul e já recebe o auxílio aluguel. O que você está fazendo nessa barraca? Servindo como apoio, vim ajudar, porque eu já passei por isso. Faz quase uma semana que venceu o prazo estabelecido pela Justiça para que a Prefeitura instalasse banheiros químicos aqui. A administração municipal diz que os equipamentos ficaram presos em um dos bloqueios dos caminhoneiros. Por enquanto, o pessoal está se virando com aqueles quatro banheiros químicos que serviam aos bombeiros. Foram as famílias que impediram que eles fossem retirados quando o trabalho de resgate terminou. Daí fica esse monte de mau cheiro, você já percebeu, né? Fica esse mau cheiro de tanto de gente que tem aqui, né? Quatro banheiros que você acha que dá para todo mundo ver? Não dá, né? Na cozinha improvisada, panelas cada vez mais vazias. O Marcos, um dos responsáveis pelo preparo, diz que a comida está sendo racionada para servir a todos, já que as doações diminuíram muito. Bota óleo, mistura sempre com palavra, né? E gás, e água. Carne e ovo, não? Carne e ovo, nossa. Faz tempo que não sabemos o que é carne e ovo. Só salsichas. Mas graças a Deus, nós não estamos reclamando. Desde ontem, os moradores do prédio vizinho ao que desabou já podem voltar para casa. Apenas um imóvel permanece interditado. Segundo a investigação, na qual 34 pessoas foram ouvidas, o incêndio foi causado por um curto circuito numa tomada no quinto andar do prédio. Um outro inquérito apura a cobrança de aluguéis nos prédios invadidos. Em nota, a prefeitura não respondeu sobre a burocracia exigida para o pagamento do auxílio moradia. E disse que estuda o caso de 171 famílias que não constam do cadastro da Secretaria Municipal de Habitação, mas se dizem vítimas. 77 demonstraram vínculo de moradia no prédio e foram chamadas para fazer o cadastro. Sobre os banheiros químicos, a prefeitura afirmou que vai instalar, ainda hoje, outras 10 unidades no Largo do Paissandu. Com o fim da paralisação dos caminhoneiros, o colorido das frutas e verduras volta a Seagespe, que para normalizar a distribuição vai funcionar 24 horas por dia até o dia 9 de junho. O Tiago vem da cidade de Santos, no litoral paulista, até a Seagespe cinco vezes por semana para comprar frutas e verduras. A lista era grande. Abacaxi, um pouquinho de mamão, um pouquinho de melão, mas ainda não está o normal. Maracujá também deu uma boa subida, mas pelo menos já está aparecendo um pouquinho no mercado. Os serviços no maior entreposto da América Latina foram restabelecidos durante o feriado. Hoje, o Ivan vendeu bastante tomate, a um preço abaixo da média, 40 reais a caixa, que no começo da semana chegou a custar 120. Somente aquelas produções próximas de São Paulo foram comercializadas, mas com restrições também. Por isso que os preços subiram, porque o comércio solicitou uma produção em que não tinha. Este movimento de caminhões, fornecedores, carregadores e clientes, há dois dias não se via por aqui. Toda essa loucura é um bom sinal, já que o abastecimento de produtos chega quase a 100%. Algumas frutas, como mamão e melão, vieram em pouca quantidade. No box do Valmir, por causa da falta de combustível, um caminhão carregado de pinha, que vem do sul do país, ainda não conseguiu chegar. Mas a gente já está vendo que já está chegando hoje e tal. As frutas mais longas, provavelmente entre hoje, amanhã e segunda-feira, já esteja tudo aí. Os portões da CEA GESP estão abertos 24 horas para carga e descarga de mercadorias, desde o dia 30 de maio. E vão permanecer assim até o dia 9 de junho. Já dá para encontrar por aqui bastante milho, um artigo muito procurado neste mês, por causa das festas juninas. Sexta-feira passada veio pouco, sábado não veio nada, segunda veio praticamente nada. Aqui veio um caminhão, não é nada no mercado, né? Na terça também só veio um caminhão, na quarta normalizou aí uns 70%, ontem uns 80%, hoje já chegamos quase nos 100%. 60% dos produtos consumidos na Grande São Paulo saem da CEA GESP, totalizando 37 municípios. Para carregar tudo isso não é fácil, mas ainda bem que está compensando depois de tantos dias parados. Hoje você vai levar esse caminhão aí cheio? Pretendo, né? Vamos ver se eu consigo. Caminhoneiros autônomos que estavam parados no Porto de Santos voltaram ao trabalho hoje. Desde anteontem, a Força Nacional de Segurança tentava liberar os acessos ao porto. O Sindicato das Agências de Navegação Marítima diz que as operações devem demorar 10 dias para voltar ao normal. Ontem à noite, depois de negociar com o governador de São Paulo, Márcio França, os motoristas decidiram acabar com a paralisação e retornaram às atividades durante a madrugada. Entre os pontos acertados estão o parcelamento do IPVA em seis vezes e a garantia de mais seis locais de parada para os caminhoneiros nas estradas. O prejuízo com a suspensão completa do fluxo de caminhões no Porto de Santos é de mais de 370 milhões de reais. Os Correios estimam que serão necessários 15 dias para regularizar as entregas prejudicadas pela paralisação. Segundo a empresa, o volume de entregas foi cerca de 50% menor desde o início da paralisação. Muitos veículos não conseguiam chegar ao destino por causa dos bloqueios ou falta de combustível. Os prejuízos ainda não foram calculados. Para agilizar a distribuição da carga acumulada, a empresa disse que trabalha com jornadas maiores para os empregados e houve contratação de mão de obra temporária. O prazo para redução do diesel, do preço do diesel, já está valendo para os postos de combustível em todo o Brasil. De acordo com a Casa Civil, os revendedores têm até 72 horas para repassar o desconto ao consumidor. O repórter Luciano Penteado acompanha a situação e tem outras informações. Olá, Luciano, boa noite. Boa noite, Gamberini. A gente está num posto aqui da Avenida 9 de Julho, na Zona Sul de São Paulo. E aqui, por exemplo, o litro do óleo diesel está sendo vendido hoje a R$ 4,19. Ontem, o preço era R$ 4,29. Portanto, de ontem para hoje, aqui nesse posto, já teve uma redução de R$ 0,10. Eu conversei com o frentista e eles não soubem me dizer quando será aplicado, de fato, o desconto maior ampliado de R$ 0,46. O fato é que o movimento está bem tranquilo, o motorista não encontra nenhuma dificuldade para abastecer e também não tem aquelas filas que a gente vem mostrando nos últimos dias. Mas, como você falou, agora à tarde, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, publicou uma portaria do Ministério da Justiça determinando que esse desconto de R$ 0,46 na bomba seja aplicado num prazo de até 72 horas contadas a partir de hoje e que vence, portanto, na segunda-feira. Os postos, segundo o governo, que não repassarem esse desconto real aqui na bomba para o consumidor, estarão sujeitos à multa. Quem também se pronunciou agora à tarde sobre os descontos foi a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, que deu aí um prazo um pouco maior, de duas semanas, para que esse desconto chegue às bombas. Segundo a ANP, esse prazo aí é maior porque algumas distribuidoras ainda têm estoque de combustível de antes do anúncio do desconto de R$ 0,46. E um outro fator para esse prazo aí maior seria, segundo a ANP, a incidência da alíquota de ICMS, já que cada estado aí tem a sua alíquota. Bem, mas, portanto, como nós dissemos, já está valendo esse prazo de 72 horas para que os postos de combustíveis de todo o Brasil, são mais de R$ 42 mil, repassem esse desconto de R$ 0,46 no litro do óleo diesel sob pena de multa. Voltamos ao estúdio. O governo federal criou hoje um diz que denúncia para caminhoneiros de todo o Brasil denunciarem postos de gasolina que não estão aplicando desconto de R$ 0,46 no preço do óleo diesel. Para denunciar esses postos, basta enviar uma mensagem por WhatsApp para o número 61, Brasília, 99149-6368. Serviços de entrega que utilizam veículos sustentáveis foram beneficiados com a paralisação dos caminhoneiros e a falta de combustível. Silvio foi caminhoneiro durante nove anos. Há um ano, trabalha como ciclista, levando mercadorias para vários pontos da cidade. A mudança para mim foi excelente. Eu melhorei muito a minha saúde, eu posso conviver mais com a minha família. O caminhoneiro, ele não sabe se volta para casa. Ele sabe que sai, mas não sabe que volta. De carteira assinada, ele pedala esta bicicleta cargueira elétrica com capacidade de levar até 100 quilos. O ciclista que anda em São Paulo trabalhando pelas ciclofaixas anda em média 80 quilômetros por dia. E para andar tudo isso tem que ter combustível, que dá para levar na mochila. Um exemplo disso é o Silvio, que está levando água e um pacote de bolachas. As bebidas e alimentos são dessa loja que optou por transportes ecológicos. Como a gente tem lojas grandes e lojas pequenas, a gente pretende fazer a logística entre as lojas. Que a bicicleta é um meio de transporte alternativo, todo mundo sabe. Mas, durante a paralisação dos caminhoneiros, ela passou a ser fundamental para os serviços de entrega devido à alta demanda, que dobrou o número de pedidos. O Samuel pedala há três meses e já notou a mudança. Cada entrega que a gente faz, a gente tem um valor exato para ganhar. Aí tem lá no próprio aplicativo, pessoas que gostam de dar gorjetas, né? Dá para você dar gorjeta pelo aplicativo mesmo. O mínimo da corrida é 3km, é 6,90. Aí, se o cliente der 2, 3 reais de gorjeta, vai para 9,90, 10 reais. Esta empresa atua no mercado de entrega há cinco anos. Antes, ela fazia 500 entregas por dia. Com a paralisação, esse número subiu para 2 mil. A empresa também teve que contratar mais ciclistas para dar conta das encomendas. Com a greve dos caminhoneiros, aumentou bastante a nossa demanda. Muitos clientes que pouco procuravam a gente, hoje procuraram muito. A gente priorizou os clientes que estão ativos, mas mesmo assim, vários clientes novos apareceram. O Léo é o mais novo ciclista. Com um equipamento que acopla na cadeira de rodas, ele já consegue fazer entregas em vários estabelecimentos. Fiz duas entregas hoje, fui no cartório hoje. Vou fazer entrega no cabeleireiro também. Estou gostando demais. Experiência nova. Muito gostoso fazer isso. A Polícia Federal fez a primeira prisão por suspeita de lockout, que é quando patrões incentivam a paralisação de funcionários para conseguir benefícios. O detido é um empresário do Rio Grande do Sul. Vinícius Pelens foi o primeiro preso por suspeita de lockout desde o início da paralisação dos caminhoneiros no dia 21 de maio. Ele é dono da empresa de logística Irapuru, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A prisão de Pelens acontece dentro da Operação Unlocked, que investiga autores de agressões aos caminhoneiros e empresários que teriam incentivado a paralisação. Pelo menos 54 inquéritos já foram abertos. Agentes fizeram buscas e apreensões nas cidades gaúchas de Vale Real e Caxias do Sul, onde fica a sede da empresa Irapuru. Vinícius Pelens é investigado por atentado à liberdade do trabalho, ameaça e associação para o crime. Um áudio atribuído a Vinícius Pelens, no qual ele ameaça os caminhoneiros que continuavam a trabalhar depois do início da paralisação, foi divulgado pelo jornal O Estado de São Paulo. A gravação teria circulado em grupos de WhatsApp usados pelos caminhoneiros e foi incluída no inquérito que deu origem à prisão do empresário. Ô nego, para teus caminhão ali. Vieram falar aqui que ali no Alto Feliz tu tá andando com milho. Não leva milho, não faz nada pra grossor. Os guris já estão ligados. Tem os caras escondidos ali nos muros das batatas, ali pra cima. Agora ninguém mais vai subir, ninguém vai descer. Para os caminhão. Em seu site, a transportadora Irapuru informa que presta serviços de movimentação e armazenagem de carga em todo o território nacional, Argentina e Uruguai. Nós tentamos falar com o advogado de Vinícius Pelens, Lúcio Constantino, mas ele não atendeu aos nossos telefonemas. Pedro Parente não é mais presidente da Petrobras. Ele estava no cargo há dois anos, mas não resistiu à pressão por mudanças na política de preços da estatal e à paralisação dos caminhoneiros. A demissão de Parente era uma das reivindicações da categoria. O diretor financeiro da Petrobras, Ivan Monteiro, assume o cargo interinamente. O pedido de demissão foi acertado após reunião com o presidente, Michel Temer, no Palácio do Planalto. Depois do encontro, Pedro Parente comunicou a saída por meio de uma carta na qual escreveu A greve dos caminhoneiros e suas graves consequências para a vida do país desencadearam um intenso e, por vezes, emocional debate sobre as origens dessa crise e colocaram a política de preços da Petrobras sob intenso questionamento. Poucos conseguem enxergar que ela reflete choques que alcançaram a economia global com seus efeitos no país. A saída de Pedro Parente acontece em meio ao desgaste e às pressões sofridas durante os protestos dos caminhoneiros e dos petroleiros. As duas categorias fizeram críticas à política de preços de combustíveis da estatal. O modelo também vinha sendo criticado tanto pela oposição quanto por muitos aliados da base do governo. Desde julho do ano passado, o preço da gasolina e do diesel nas refinarias dispararam mais de 50%. Pedro Parente declarou em mais de uma ocasião que não mexeria na política implantada. O presidente Michel Temer chegou a afirmar que poderia fazer mudanças, mas depois voltou atrás dizendo que iria preservar o modelo. No acordo para encerrar a paralisação dos caminhoneiros, que durou 10 dias no país, o governo reduziu em 46 centavos o preço do litro do diesel nas refinarias. O valor ficará congelado por 60 dias e depois reavaliado a cada mês. Ficou acertado que a União vai compensar eventuais prejuízos da Petrobras. O subsídio custará quase 10 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. Na carta de demissão, Pedro Parente também disse que a permanência dele na presidência da Petrobras deixou de ser positiva e também de contribuir para a construção de alternativas que o governo teria pela frente. Ele também falou que os resultados da companhia refletem o acerto das medidas que sua equipe tinha tomado e que essas medidas vão muito além da política de preços. No primeiro trimestre desse ano, a Petrobras saiu do vermelho após quatro anos de resultados negativos. O lucro líquido foi de quase 7 bilhões de reais. Parente estava no cargo desde 1º de junho de 2016, portanto, há exatos dois anos. Ele substituiu Aldemir Bendini, que tinha renunciado ao cargo e que seria preso um ano depois na Operação Nava Jato. As ações da Petrobras chegaram a cair 21% e fecharam o dia com queda de 14,9%. A Bolsa de Valores terminou o dia com 0,63% de alta. A saída de Pedro Parente do comando da Petrobras repercutiu entre os pré-candidatos à presidência da República. Pelas redes sociais, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, partido ao qual Pedro Parente é afiliado, afirmou que não se pode desperdiçar o trabalho do executivo à frente da estatal, mas defendeu a discussão sobre uma política de preços de combustíveis que, preservando a empresa, proteja os consumidores. Ciro Gomes, do PDT, que chegou a pedir publicamente a demissão de parente, disse que a saída dele não é suficiente. Mas não basta demitir o seu Pedro Parente. É preciso exigir que a política de preços que ele impôs seja trocada. O pré-candidato Flávio Rocha, do PRB, criticou as gestões dos últimos três presidentes da Petrobras e destacou que o problema da estatal não é a política de preços, e sim o monopólio. Guilherme Boulos, do PSOL, elogiou a saída de Parente. Para ele, a política de preços da Petrobras foi desastrosa. O único que defendeu Parente foi João Amoedo, do Novo. Para ele, a velha política afasta os bons profissionais. O pré-candidato do DEM, Rodrigo Maia, lamentou a saída de Parente e disse que a questão da redução dos preços dos combustíveis poderia ter sido resolvida sem intervenção. Manuela Dávila, do PCdoB, destacou que Parente foi botado para fora por pressão popular. Os demais pré-candidatos à presidência da República, até o momento, não se manifestaram sobre a saída de Parente. O pedido de demissão de Parente foi comemorado entre petroleiros e centrais sindicais. A Federação Única dos Petroleiros, a Força Sindical e a Central Única dos Trabalhadores, alegam que o Executivo prejudicava a classe trabalhadora e que a saída dele vai trazer benefícios à sociedade brasileira. E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. Daqui a pouco, José de Souza, virá, tivemos aí um problema técnico. E daqui a pouco, Maria Lídia Flander entrevista José Carlos Dias, advogado criminalista sobre a lei da anistia. Mais um suspeito preso pela Operação Lava Jato foi solto pelo ministro Gilmar Mendes. Orlando Diniz foi presidente da Fê Comércio do Rio de Janeiro e estava preso desde 23 de fevereiro. Ele é acusado de desviar 10 milhões de reais de dinheiro público no esquema envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral. O ministro alega que não há motivos para prisão preventiva. Do dia 15 de maio até agora, Gilmar Mendes já soltou 15 pessoas presas pelo juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio. Começaram a valer hoje as novas regras do cartão de crédito. O Banco Central quer diminuir a inadimplência e, com isso, reduzir a taxa de juros, que passa de 300% ao ano. Jefferson tem 24 anos e cartão de crédito desde os 18. Nunca ficou enrolado para fazer o pagamento total da fatura. O aprendizado veio de casa. Para não ficar com o nome sujo, não ter mais dívida, não ter juros, ir atrás de juros e acabar pagando um valor maior do que eu já gastei. Mas nem todos são regrados como Jefferson. No último balanço, divulgado pela CNDL, a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, aproximadamente 62 milhões de brasileiros encerraram o primeiro trimestre de 2018 com restrições no CPF para fazer compras a prazo ou obter empréstimos e financiamentos. Há um ano, Jamerson se viu enrolado com as contas. Ele tinha dois cartões de crédito de dois bancos diferentes. Compras exageradas, internet, dia a dia, final de semana. Você lembra a quanto chegou a sua dívida? Por volta de uns dois mil reais. Teve que pedir um consignado? Não, não foi necessário. Eu fiz um acordo com o banco, consegui liquidar tudo certinho e mantém o controle financeiro. Se fosse hoje, Jamerson não teria passado por tanto apuro. É que agora ficou mais fácil para liquidar a dívida do cartão de crédito. E a principal mudança da nova regra está justamente no pagamento do valor mínimo. Agora, a instituição tem que levar em conta o perfil do cliente. E é claro, a política de crédito do banco. Antes, o consumidor era obrigado a pagar pelo menos 15% do valor total da fatura por um mês e acessar o crédito rotativo. No mês seguinte, ele precisava aderir a uma linha de parcelamento de crédito com juros menores que o rotativo. E isso ainda permanece na nova regra. Porém, agora, os bancos não podem mais cobrar outra taxa de juros em cima dos clientes inadimplentes. O que era chamado de crédito rotativo não regular. Os inadimplentes agora terão taxas do rotativo regular, mais multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês. Todas essas mudanças têm que ser comunicadas aos clientes 30 dias antes. Melhorou para o consumidor, mas Jamerson acha que o melhor ainda é se planejar. No mínimo não dá. É mais fácil pagar a fatura inteira do que entrar no mínimo e no rotativo. Nunca mais? Não, não. Voltamos a falar sobre a situação de abastecimento de combustíveis. O repórter Luciano Penteado está em um posto em São Paulo e traz as atualizações. Luciano. Olá, Juliana. Agora à tarde, o Cinco Petro, que é o sindicato do comércio varejista e dos derivados de petróleo aqui de São Paulo, divulgou uma nota na qual diz que os postos de gasolina já estão fornecendo esse desconto e que esse desconto médio aqui em São Paulo seria, segundo o Cinco Petro, de 21 centavos no litro do óleo diesel. Já no Rio de Janeiro, esse desconto seria de 20 centavos. Bem, ontem à noite, desculpem, ontem à noite, o governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, voltou a se reunir com os líderes dos caminhoneiros. E segundo o governo, ficou acertado após essa reunião três pontos. O governo do estado se comprometeu a sancionar um projeto de lei, mas ainda não se sabe quando, que autoriza o parcelamento do IPVA para os caminhoneiros em até seis vezes. Outro ponto é a criação de seis novos pontos de parada nas estradas para os trabalhadores. E o terceiro ponto é a formação de um grupo de estudo para viabilizar que esses autônomos, que os caminhoneiros autônomos, tenham direito a um crédito na compra de óleo diesel, direito a um crédito do ICMS. Bem, um dos pontos reivindicados por eles, pelos trabalhadores, pelos caminhoneiros, era a ausência da cobrança de pedágio do eixo suspenso dos veículos, o que já está vigorando desde ontem. Voltamos ao estúdio. Em alta na Europa, os brechós ganham cada vez mais adeptos aqui no Brasil. O desafio para quem vai a essas lojas é garimpar algumas peças que tenham a ver com o próprio estilo. Um exercício de criatividade ainda por cima sustentável. Sabe caso de amor sem ciúmes? Consumir em brechó é mais ou menos assim. É dar uma segunda chance do que pode te deixar feliz e sem se importar com o passado. E esse cupido está solta por aí, flechando muita gente. Como a Estela, que se tornou uma especialista na arte de comprar em segunda mão. As pessoas falavam para mim, nossa, mas está muito legal. Eu falava, é um real. Ah, é mentira. Não, juro, eu paguei dois reais essa saia. Não, é mentira, eu nunca vi isso. Eu vou no brechó e não acho nada. O que ela encontra de bom, posta na internet. Pode ser em Campinas, em São Paulo, Nova Iorque, Londres. Aliás, lá fora os brechós sempre estiveram na moda. Chanel. Olha isso. Chanel, gente. Chanel. Sério, que coisa mais linda. Nunca peguei na mão. 69 dólares. É verdade que a Estela tem um olhar afiado. E nela parece que tudo cai bem. Mas algumas dicas a gente aprende rapidinho. Está usando mega agora esse tal do príncipe de gala. Aí você vai nas lojas, estão todas as vitrines cheias com essa estampa. Você pagaria numa saia midi dessa quase 400 reais. E aí você acha no brechó por 45? Eu acho fantástico. É um achado que você reserva para mim. Esse pessoal que gosta de brechó acaba viciando mesmo. O pessoal acaba sentando no chão e buscando essas oportunidades. Caixas que tem jeans por 5, 10 reais, 15 reais. E aí é garimpar mesmo, mexer na caixa, buscar o que mais combina com você. Porque aqui não tem só roupa, não. É porque tem também economia financeira, uma moda sustentável, muita originalidade e criatividade. Tem muita coisa boa. Agora depende também do que a pessoa quer para si, o que ela está precisando. Eu acho que a gente deve ter gastado 400 reais, mas comparado com peças, a gente pode estar revendendo também. O brechó está muito em alta, então vale muito a pena. Em São Paulo, o brechó se une em encontros cada vez mais frequentes, como esse do Vitrine Criativa, que reúne cerca de 80 em uma só vez. A maioria só existe na versão online. E vê na feira a oportunidade de juntar clientes e acervo tudo no mesmo lugar. Resultado, gente feliz para todo lado. Em alta nessa história é a moda vintage, aquilo que já foi sucesso há anos e que agora voltou com tudo. O jeans, por exemplo, é o mais procurado. As lavagens pesadas nas décadas de 80 são as mais caras e disputadas, viu? É que essa peça, além de ela ser uma peça que ela tem muitos anos já de vida, então ela tem uma história e muitas vezes a pessoa quer uma peça exclusiva. É democrático e também sustentável. A onda da chamada slow fashion vai de peças exclusivas a caricatas, a roupas, até com etiquetas e objetos com jeitão de novo. Aí é descobrir o próprio estilo e experimentar. Você está reciclando algo que alguém já usou e não está mais afim, ou sei lá, uma moda que antigamente as pessoas usavam e hoje elas meio que descartaram, mas hoje isso voltou com tudo, assim, para mim. Na Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo, o projeto de um professor muda a vida dos alunos. A partir de objetos recicláveis, ele ensina a fabricação de instrumentos musicais nada convencionais. Uma história de dedicação que é cara de São Paulo. Isso é uma flauta? É, mas também pode ser só um tubo de PVC, vai depender de quem olha. Com o olhar deste professor de artes, sucata tem serventia. Vira instrumento musical. A inspiração veio da nossa necessidade, que a escola não tinha espaços adequados para aula de música, nem instrumentos. Então, eu queria aplicar os meus conhecimentos universitários, começando a dar aula, né? Na sala de aula, até porque era minha obrigação e não conseguia. Então, eu fiz uso da percussão corporal. Então, a gente vê o que tem no lixo, o que tem um som legal, a gente experimenta tudo. Então, a gente tem ali um painel de sucatas, a gente acumula algumas sucatas. E aí, em alguns períodos do ano, a gente para para construir instrumentos. Embora o professor ensine música nas aulas regulares de arte, o projeto Embatucadores é voluntário. Começou há 15 anos com 4 alunos. No horário vago, na hora do almoço. Hoje, as aulas são cheias. 25 alunos, em média, por livre e espontânea vontade. O aluno saindo da sala e indo para um curso que ele escolhe, ele vai ter muito mais entusiasmo para fazer e desenvolver aquilo que a gente propõe. A gente ensina o treinamento prático, né? De desenvolvimento motor e rítmico e dos fundamentos de música e também dos fundamentos básicos da teoria. A leitura rítmica, a escrita da partitura básica, entender os graves, os agudos, onde mora cada nota na partitura. Transformar qualquer coisa, ou mesmo nada, em música é a parte fácil desse projeto. Mas observando mais de perto, a gente percebe que a transformação mais profunda é outra. A mudança mesmo é no dia a dia, fora dos portões da escola, na vida. Eu estava passando na escola, vi o pessoal tocando lá, me encantei com aquilo e comecei a ficar indo no ensaio só para ver. Aí teve um dia que um menino faltou e eu entrei, porque só de ficar olhando eu acabei aprendendo tudo. Aí desde então eu estou até hoje no grupo. Felipe, Danilo, Matheus, Kaique e Edivaldo. Todos entraram no grupo com 11 anos de idade. Eu balançava na escola, aí não era muito disciplinado. Depois que eu entrei no grupo, mudou a disciplina totalmente. Comecei a tirar nota boa na escola. É mesmo? É mesmo. Mas foi uma consequência ou você pegou gosto pelo estudo? Ah, peguei gosto pelo estudo mesmo. O pessoal mostrou que era bom. Antes do grupo eu era alguém que não fazia nada. Eu era muito, muito preguiçoso. Eu ia para a escola, dormia, eu ficava em casa, eu assistia TV, dormia. Eu não saía para a rua, não brincava, não fazia nada, não falava com ninguém. Eu era bem antissocial. Hoje os jovens já se formaram na Escola Estadual Flamínio Fávaro, mas continuam aqui para os ensaios do grupo, que agora é profissional. Os embatucadores se apresentam toda semana, em empresas, escolas e até na rua. O nosso show está sempre lotado, sempre uma roda enorme, as pessoas elogiando, criançadas, sabe? Eu tenho muita conexão com as crianças por ser professor, então as crianças também podem tocar nos nossos instrumentos e tudo mais. No currículo levam também disciplina, amizade, cooperação, respeito e certamente diversão. Sol, ar seco e temperatura alta, como nós tivemos hoje aqui em São Paulo, são sinais de que uma frente fria está chegando. Exatamente, esse é um fenômeno que os meteorologistas chamam de pré-frontal. O Sena Magalhães tem mais detalhes da previsão para São Paulo e todo o Brasil. Uma frente fria começa a avançar sobre o sudeste e centro-oeste neste fim de semana. Mas amanhã ainda pode chover forte no Paraná e em parte de Santa Catarina. Previsão de geada na serra. Essa frente chega ao Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, diminuindo a temperatura e levando chuva, principalmente no domingo. E no litoral do Nordeste, chuva passageira. Vamos ver agora aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha, em Belo Horizonte, tempo firme com máxima de 27 graus. Em Belém, chove a qualquer hora com máxima de 31. Já em Campo Grande, garoa pela manhã e à noite. A máxima não passa dos 20. E em Curitiba, dia chuvoso, com máxima também na casa dos 20 graus. Em São Paulo, a frente fria chega espalhando muitas nuvens. Mas não são esperados grandes volumes, nem chuva generalizada. Mas sim pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite, exceto no norte do estado. No centro-oeste paulista, máxima de 29 graus em Araçatuba. No centro-norte, a máxima amanhã fica em 27 em São Carlos. E no litoral, ainda faz calor, com máxima de até 31 graus em Caraguatatuba e de 30 em Santos. Para a capital, o domingo deve ser o dia mais chuvoso e frio. Amanhã, a nebulosidade aumenta e teremos pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima fica em 25 graus. No domingo, a frente fria se instala, mínima de 14 e máxima de 19. E na segunda, o sol aparece tímido em meio ao céu nublado. A chuva pode vir à noite. E a máxima fica em 20 graus. Os presidentes da Coreia do Norte e dos Estados Unidos vão mesmo se encontrar daqui a pouco mais de uma semana em Singapura. O anúncio foi feito depois da reunião entre Kim Jong-chol, representante da Coreia do Norte, e o presidente Trump na Casa Branca. No encontro, uma carta escrita pelo presidente norte-coreano, Kim Jong-un, foi entregue a Trump. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, garantiu que as discussões com a Coreia do Norte estão no caminho certo, mas afirmou que o governo norte-coreano ainda não decidiu se vai abandonar seu programa nuclear. Pedro Sanches, do Partido Socialista Operário Espanhol, é o novo primeiro-ministro da Espanha. Mariano Rajoy, do PP, acusado de corrupção, caiu hoje de manhã. Rajoy perdeu o cargo depois do Parlamento Espanhol confirmar a quebra de confiança devido a um escândalo de corrupção semelhante ao investigado aqui no Brasil pela Operação Lava Jato. No primeiro discurso, Sanches afirmou que a democracia na Espanha abre uma nova página e que a prioridade é recuperar a dignidade das instituições. Aliados europeus enviaram demonstrações de apoio ao governo socialista. A chanceler alemã, Angela Merkel, disse esperar uma parceria estreita entre os dois países. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natale. A Espanha, então, está com um novo chefe de governo. O socialista Pedro Sanches liderou na Câmara dos Deputados a moção de censura contra o agora ex-primeiro-ministro, Mariano Rajoy, do Partido Popular, que é conservador. Pela concepção espanhola, Sanches foi para o lugar dele. Há uma coisa curiosa nesse processo de substituição do governo. Nas últimas eleições, em junho de 2016, os socialistas receberam menos de 23% dos votos e elegeram 84 deputados. A Câmara Espanhola tem 350 cadeiras. E o partido do Rio de Janeiro teve bem mais que os socialistas. Foram 33% dos votos e 134 deputados. Para conseguir governar com os socialistas em minoria, Pedro Sanches vai precisar se aliar com a esquerda mais radical, que está no partido do Podemos, e também com os dois grupos pequenos de partidos que dependem da independência da Catalunha e do País Basco. Vai ser um saco de gatos. Mas tudo bem, é regra do jogo. Pedro Sanches foi empurrado à chefe do governo pelas circunstâncias, criadas por um tremendo escândalo de corrupção, que atingiu em cheio o PP de Mariano Rajoy. Na semana passada, 29 pessoas ligadas ao partido foram condenadas a um total de 351 anos de prisão. Eles vendiam concessões de serviços públicos. A reputação dos conservadores caiu abaixo de pau de galinheiro. E é nesse ponto que está a maior lição dessa crise na Espanha. Com o parlamentarismo, o governo envolvido em corrupção acaba caindo por decisão do parlamento. Não é preciso votar impeachment ou esperar pelas eleições de daqui a dois anos, como aconteceria se a monarquia espanhola fosse uma república presidencialista. O parlamentarismo tem uma válvula que permite a rápida punição dos corruptos. Se o sistema fosse implantado aqui no Brasil, desde 2003 teriam caído pelo menos quatro governos. Com o Mensalão, com o Petrolão, com as pedaladas fiscais e com a JBS. E Temer não estaria mais no Palácio do Planalto. É assim que o mundo gira. Boa noite. Depois de quase três meses de negociação, a Itália também tem um novo governo. O jurista Giuseppe Conti, advogado e professor sem qualquer experiência política, tomou posse hoje em Roma. O novo primeiro-ministro precisa receber os votos de confiança no parlamento na semana que vem e deve ser confirmado com facilidade. Para garantir o novo governo, a coligação do Movimento 5 Estrelas e o partido de ultradireita Liga adaptaram seus planos de governo e desistiram, pelo menos por enquanto, de tentar tirar a Itália da zona do euro. E a seguir, Maria Lígia Flandoli entrevista ao advogado criminalista José Carlos Dias sobre a lei da anistia. Até já. Nós voltamos a falar sobre os reflexos da paralisação dos caminhoneiros. Aqui em São Paulo, os serviços básicos municipais já estão sendo normalizados aos poucos. O repórter Luciano Penteado tem outras informações. Olá, Luciano. Olá, Gamberini. Pois é, vamos começar falando do transporte público. Hoje, a frota de ônibus que circula pela cidade é de 60%. Esse deve ser o mesmo índice de amanhã, sábado. Já no domingo, esse índice vai cair para 40%, de acordo com a Prefeitura. E na segunda-feira, que vai ser o primeiro dia útil depois desse feriado prolongado, não há ainda uma estimativa de acordo com o governo municipal. Bem, com relação à merenda escolar, que é outro assunto aí que vem sendo discutido nos últimos dias. A Prefeitura divulgou hoje que não vai faltar alimentos nas escolas municipais na semana que vem. Isso porque nessa semana já chegaram 20 caminhões com mantimentos, carnes, vegetais e também arroz, feijão, para suprir aí a necessidade das escolas municipais. O fato é que o cardápio dessas refeições, segundo a Prefeitura, pode sofrer aí alguma alteração, porque vai depender do estoque. Bem, o serviço de lixo, a coleta de lixo na cidade, de acordo com a Prefeitura, está operando normalmente, mas a coleta seletiva só vai ser retomada também na segunda-feira. Outros serviços aí que estão mantidos, segundo a Prefeitura, são o serviço funerário, o atendimento nos abrigos aqui da cidade e também a questão da saúde. No caso da saúde, as cirurgias eletivas, aquelas não urgentes, já estão sendo reprogramadas, de acordo com a Prefeitura, e as ambulâncias têm combustível e não correm aí o risco de ficarem sem circular pela cidade na semana que vem. Voltamos ao estúdio. Vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A confusão não tem fim. Mal terminou o tumulto do caminhonaço, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, pede demissão, aumentando o descrédito do governo Michel Temer. Por que é tão importante a saída de parente e toda essa bagunça em volta? Primeiro, porque um mínimo de ordem na política econômica era o pouco que restava do governo. Restava. Mas, para segurar o preço do diesel, Temer vai gastar mais dinheiro público que não tem ou fazer cortes em gastos essenciais. Segundo, a saída de parente aumenta a suspeita de que o governo quer interferir de modo errado na empresa. Segurar os preços dos combustíveis ajudou a arruinar a estatal nos anos de Dilma Rousseff. A política de reajustes de preços da Petrobras parece detestada. Mas, em parte, tem sentido. Sim, seria possível fazer reajustes menos frequentes, dentro de certos limites. No entanto, quando o preço mundial varia muito, não tem como segurar. Sim, pode parecer bom que a empresa segure os aumentos dos combustíveis. Mas isso tem um custo. Se a empresa fatura menos, tem menos dinheiro para investir em exploração de petróleo. Se fatura e investe menos, paga menos impostos e outros rendimentos para o governo, que é seu maior acionista. Nós. Se investe menos, o investimento em novos negócios do país também fica menor, prejudicando o crescimento da economia, o que aconteceu desde 2014 e contribuiu para piorar a recessão geral. A Petrobras é a empresa que mais investe no país, de longe, é bom lembrar. Para piorar, a petroleira está endividada. Se faturar menos, a dívida não cai. Empresas endividadas pagam taxas de juros mais altas. Sem crédito barato, a empresa também cresce menos. Mexer com a Petrobras, então, é sério. No final de 2014, a empresa só não quebrou porque é estatal. Isto é, porque poderia receber dinheiro do governo. Mas, como o governo também já estava quebrado, teria de gastar dinheiro que não tinha, fazendo mais dívida. Era mais problema. Ou seja, mexer de modo errado na Petrobras cria crise para a empresa mais importante do país e para a economia de um país já em péssimo Estado. É esse o motivo do novo tumulto e da nova desmoralização do governo Temer. Boa noite. Na entrevista do dia com Maria Lídia, flando-lhe as razões para as propostas de revisão da lei de anistia. A entrevista foi gravada no dia 23 de maio. Entrevisto José Carlos Dias, advogado criminal com atuação de destaque na defesa dos direitos humanos, que foi secretário da Justiça do governo de São Paulo e ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso e também integrante da Comissão Nacional da Verdade. Muito obrigada por estar conosco, doutor José Carlos. É um prazer estar aqui. Bom, há dias foi divulgado pelo professor da Getúlio Vargas, Matias Spector, aquele documento secreto do governo americano, um memorando de abril de 1974, que registra que o então presidente da República, Ernesto Geisel, compactuava e deu continuidade àquelas execuções dos opositores à ditadura por aquele governo considerados como subversivos perigosos. Eu quero saber, inicialmente, qual a relevância da divulgação desse documento para o resgate da história do Brasil? Esse documento vem confirmar exatamente aquilo que consta do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Nós afirmamos, nesse relatório, que as execuções, a tortura, era uma política de Estado. Portanto, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que o presidente Geisel, assim como o presidente Médici e Figueiredo, são coautor ou coautores daqueles homicídios todos que foram perpetrados durante o regime militar. Esse documento, além de corroborar o que vocês da Comissão Nacional da Verdade constataram e relataram, serve também como prova dessa participação direta da cúpula do governo naqueles crimes abomináveis do tempo da ditadura. Não tenho dúvida. É prova? É prova. É a comprovação daquilo que já afirmávamos. Portanto, eu não tenho a menor dúvida em dizer que esse documento é um documento muito importante. Bom, agora, logo após a divulgação desse documento, o senhor e outros membros da Comissão Nacional da Verdade defenderam, mais uma vez, a revisão da lei da anistia. Eu acho interessante agora especificar revisão exatamente do que nessa lei que é ampla. Pois é, nós realizamos uma reunião na minha casa em que estavam presentes quase todos os membros da Comissão Nacional da Verdade. Estava ausente o Zé Paulo Cavalcante, que mora em Recife e que tem uma posição divergente da nossa. É o único. E nós, então, decidimos pleitear uma audiência com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Camilucci, e já pedimos isso, estamos aguardando a resposta, para que fosse colocado em pauta o processo que está pendente lá em que o Supremo tem a possibilidade de rever a lei da anistia, a concessão da anistia para todos. Eu acho que a tortura, as execuções, todos esses crimes praticados contra os opositores do regime são crimes contra a humanidade. Não prescrevem? Não prescrevem. Porque há um argumento, né, de quem é contra a revisão da lei da anistia, de que isso aí é coisa do passado, prescreveu. Pois é, mas acontece que o direito internacional que o Brasil adota, aceita, estipula, estabelece que a anistia, ela não pode, não vale para os crimes contra a humanidade. E, portanto, estes crimes praticados pelos opositores, opositores do regime, dos membros do governo, estes crimes não prescrevem. Quer dizer, não prescrevem e a anistia não se aplica. E não se aplica. Não se aplica a eles. Bom, agora, uma outra questão, assim, dentre aqueles que escrevem e que argumentam e que têm falado sobre essa iniciativa de pedir ao Supremo a revisão da lei da anistia, eles entendem e argumentam que isso é impossível em função do que dispõe a Constituição brasileira no artigo 5º, eu até decorei, inciso 36, onde diz, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Aí a indagação. Esse argumento tem consistência jurídica? Não tem, porque a coisa não foi julgada totalmente. Ainda pode ser revista pelo Supremo. Ainda há um processo pendente. E, reafirmando o que disse, como se trata de um crime contra a humanidade, não se aplica a esse dispositivo da Constituição. Não se aplica a esse artigo 5º. Certo. Agora, a outra questão, como que países que vivenciaram também tempos de ditadura e depois resgataram o Estado de Direito, agiram em relação aos abomináveis crimes cometidos em tempos de arbítrio? Exatamente. Não aceitando a anistia, ou revendo, quando havia, já tinha sido aprovada a anistia, revendo a lei de anistia, como aconteceu na Argentina e em outros países. Até hoje, nós temos punições daqueles executores dos crimes contra os opositores do regime. No Brasil tem bastante resistência há muito tempo a essa questão da anistia, mas agora, com esse documento, com a iniciativa de vocês da Comissão Nacional da Verdade, lá no Congresso Nacional, começaram também a se mexer e a movimentar, para tirar da gaveta um projeto que propõe essa revisão da lei da anistia, que ficou parado na Comissão de Constituição e Justiça. O senhor tem esperança que essa junção de iniciativas, de forças, possa, de fato, nesse momento, levar a essa revisão da lei da anistia? Eu tenho esperança, sim. E tenho ainda uma esperança, muito embora seja difícil de ser realizada, mas eu tenho esperança que, finalmente, as Forças Armadas reconheçam as violências praticadas pelos seus membros do passado. Afinal de contas, aqueles que hoje estão nos postos altos das Forças Armadas eram meninos naquela época. Eles não devem responder pelos atos praticados pelos seus predecessores. Então, é uma coisa que nós esperávamos. Nós pleiteamos isso do Exército, das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que revissem as suas posições e assumissem um compromisso com a democracia. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite, Maria Alite. Lembrando que, hoje, às 11h30 da noite, o programa Hora do Voto recebe o pré-candidato do PSDB ao governo de São Paulo, João Dória. O programa é ancorado por Maria Lídia Flandoli e tem a participação de Rodolfo Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Caio, presidente da Petrobras, Pedro Parente. Ações da empresa despencam na Bolsa aqui e no exterior. Ele não queria alterar a política de preços de acordo com a cotação internacional do petróleo. Um mês depois da tragédia, o descaso continua. Desabrigados do incêndio do centro de São Paulo estão em barracas na rua. Vítimas afirmam que a prefeitura só paga auxílio moradia para quem apresentar comprovante de endereço. Termina a paralisação de caminhões no Porto de Santos. Motoristas conseguiram alguns benefícios do governo do estado. O prejuízo com o bloqueio foi de quase 400 milhões de reais. Preso, dono de uma transportadora que mandava motoristas pararem os caminhões na estrada. Ele enviava mensagens pelo WhatsApp ameaçando os caminhoneiros. Escândalo de corrupção parecido com a Lava Jato derruba o primeiro-ministro da Espanha. Ele já foi substituído pelo chefe do Partido Socialista. Líderes europeus gostaram. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu te espero daqui a pouco em nossa edição das 10. Boa noite, bom fim de semana. Bom fim de semana e até segunda. E aí